Cheiro pro Liminha. Liminha vem aqui, caralho. Eu? Teu. Eu o quê? Tô bem? Quer beber? Tá bom, então bebo. Cheiro pra todo mundo da tribo. Um abraço pra o Tony Stark, da Shopee. Um abraço pra todo mundo. Um cheiro pro BT. É um prazer encontrar vocês aqui. Eu não tô bem, não. Mas vamos beber mais. Tá melhor. As duas é pra tu? Não, duas e uma água. Faz essa pra mim essa vez. Duas e uma água. É, olha o capitão cirrose aí, velho. Já tem água aqui, é 70%. Duas e uma água. Nossa. Como é que tá? Tá de VIP, open bar? Como é que é? É, mas eu paguei 4 pontos. Aí eles falaram, ó, isso aqui é reforme. Aí tu pode voltar e pegar mais. É refil? Só paga o copo. É. Você já pagou uma vez? Caralho, eu tô muito ruim. É refil? Tô bem. Vou melhorar. Tem mais um jogo ainda, viu? Imagina você jogar o seu CS com essa camisa clássica da SK. E se sentir o próprio Coldzera no auge. Então conhece a Exotics, loja aí que tem réplicas de primeira linha, das camisas mais daoras do CS. Como as clássicas da SK, da Liquid, G2, Spirit e tem até da G3X FC. E o mais legal disso tudo é que comprando duas camisas, você ganha um manguito de brinde. E tem mais uma coisa ainda. Usando o cupom R41 você ainda ganha 5% de desconto. Então não perde tempo, link aí na descrição e também no comentário fixado. O Sil tá entendendo nada. Do you like tapioca? 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 Tapioca. Já tá entendendo nada. O Sil tá com o avulso. Que? Tapioca eu não conheço. Tapioca eu não conheço. Calma aí, Nimi. Calma. Calma aí, Nimi. Pergunta alguma coisa pro Silo aí. Não, porque... All the breakfast. Bele? E aí? E aí? Ó aí, ó. O Guarani. Major do Rio. A gente abriu entrevista. Você fez a mesma coisa. Guarani, Guarani. Me zoou. Falando que o Guarani tava na Série B, Série C. E seu Santos agora, hein? É, fi. E seu Santos agora. Que rancor é esse? Eu ia falar agora. Guarani gigante. Tá na Série B junto com o Santos. Dois gigantes de São Paulo. Grande do interior. Campeões brasileiros. Campeões brasileiros. A gente já chegou quebrando teu próprio time, pô. Ah, mas cê me zoou, né, o cara? Não, boa, boa. Guarani tá na Série B. Vai voltar, não vai? Pra Série A? Tá na lanterna da Bezona, véi. Tá na lanterna da Bezona, véi. Tá na lanterna da Bezona, véi. Tá em último da Série B? Ó, e dá um look pra câmera, Aliminha. É isso que te falta, Aliminha. Ó lá, ó. Ó. Você é pequenininho, ó. Ó aí, ó. 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 É? Tô estiloso? Tô estiloso? Caramba, né? Vai lá. Vai, eu vou comprar um. Já faz o esquema. Quanto é? Quanto ele quer? Fala agora. Quanto? 300 quits. No pics. No pics. Sorry? How much no pics? How much what? Pics. Pics? What's this? Transation of money. Ah, não. Tem pics aqui, não. Tem pics aqui, não. Aqui não tem pics, não. Pics. How much now in the money? 300 quits. 300? Yeah. Quits? Que que é quits? Quits, it's like pounds, British pounds. Ah, e quanto que valeu. Caramba, British pounds? É muito caro. 350. É? É mais caro que o euro. Sorry? É more than euro? Yeah, pounds is... É, pounds é caro, pô. Caramba. More than euro, não negocia isso. Cancelado, cara do chat. Cara do chat me manda, Gal, olha como tá os presídios. É só botar os caras... Pô, olha aí, ó. Tá vendo? Aí o cara quer fazer o preso de escravo, Tigrão. Chat completamente cancelado no momento, velho. É, o filme me absteu dessa coisa. É, então. Então. Não, pô. Em troca da liberdade. Calma lá, pô. Sei lá, tá vendo? Mano, não vai ter trem. Não vai ter trem. Não vai ter trem, rapaziada. Não vai... Não vai ter trem, velho. Mano, isso é uma parada que eu, eu, eu objetivamente, eu não entendo, velho. Não entendo sobre o ser humano. Assim, por que que tem tanta gente que, tipo assim, ou você tá, ou você é o dom desse carro, ou você tá ajudando o dom desse carro. Tirando isso, eu não entendo por que que todas as pessoas, tanta gente fica vendo, tipo assim, fica olhando, tá, o carro. O carro pega fogo. Uga, uga. E fica lá, tá ligado? Eu não entendo isso, velho. Então assim, você passar e perceber, caralho, tem um carro pegando fogo. Tipo, eu entendo chamar atenção. Chamaria a minha atenção, tá ligado? Pô, caramba, o carro tá pegando fogo. Duas opções. Ou eu paro e ajudo, ou eu vou nessa, tipo... As Ilhas da Lenda faz isso. É bom esse curso da Ilha das Lendas, velho. Esse curso de LoL, curso do LoLzinho é good, velho. Um abraço aí. Pô, mano, sair pior tu não vai, né? Como derrotar o Barão no Tigrão. É isso que eu gosto. É isso que eu gosto. Não é? Isso é uma coisa que eu tenho muita dificuldade quando eu jogo LoL, velho. Não consigo também dar gank no top. Eu nunca mato o Nex. Isso é um negócio que com certeza tem como te dar umas dicas, tá ligado, velho? Sim. Vamos junto, moleque! Quer te cobrar dois mil, Lilinha. Você é bravo! Você é o cara! Você é o cara, viu, Arroto? Vai instruir! Vamos junto, moleque! É você, porra! Aí, olha o sorrisinho dele! Olha o sorrisinho dele! Dá um close, dá um close no sorrisinho dele! É isso! Já tava no close, já tava no close. Olha lá! Pediu pra colocar mais o cameraman no dia. Olha lá, olha lá, olha lá, olha lá! Olha aí, olha lá! Ele perguntando cadê o barulho da face, ó! Ele fazendo assim, ó! Olha lá, olha lá! Ele é gelado, ele é gelado, velho! Ué! Arroz, te falar parada! Pegou a face! Histórico! Mutires, um x4! Arroz! Cortando todo mundo! Que orgulho! Nenhum acreditou aí nessa ronda! Mas quem acreditou? Um x4 em coluna, meu irmão! Fácil! O pau torando a vantagem! O momento todo dos caras! Fácil! Mais um jogo sem dar pica! Sem o quê? Sem o quê? Vontado de jogada? Fácil! Fácil! Já sabia! É! Fácil! Já sabia! Impossível! Você não está lá! Oooooooooh! Oh, era fake. Será? Ah, gravado, gravado. Será? Onde está o cara que tirou a canaça? Você? Olá, olá. Olá, o cara que ganhou a faca aí, ó. Congratulante, meu Fred. Vamos negociar. Quanto? Quanto? Ei, 100 euros agora. 100 agora? Quanto? Eu não sei. Ok, aí ó. Olha aí. Olha, olha, já tá aberto. Porra, é a azulzinha, ó. Aí. We are on Gaules Street right now. Do you know Gaules? Gaules the biggest in the world. Very big, very. Eles falaram que é sério, né, Magruder do Letran? Falaram que o negócio é difícil pra caralho. Ah. Aí, porra, aqui a gente se reuniu, pá. Aqui é mais fácil conseguir? Aí, aqui é fácil, pô. Me falaram que é bom pra caralho. Qualidade top. Porra, pode alugar carro e tudo, mano. Tá tranquilão, pô. É porque o Brasil é muito sério. O Brasil é muito difícil, pô. Aqui é mais tranquilo. Tá vendo? E a foto é você em ação, moleque. No automóvel. Ah, legal. Ele capotou, né? Ele não bateu na baliza. Esse que é o problema. Caramba, velho. McLovin, velho. Você gosta, né, velho? Tem o inglês, a gente aprendeu. Eu tenho uma dica gastronômica meio... A gente gosta. Em homenagem a Pem, que ganhou da The Mongols, aqui tem o restaurante da Mongólia. Pode bater. Onde, moleque. Todo ano a gente vem nesse, é bom demais. É bom, é bom. Já pentiu o prato de inseto? Não, esse eu não vou... Nem a gente, mas tem. Sim, eu quero experimentar. Falei pra ele. Tomar zebra. Zebra, camelo. Ó, e minha, zebra. Abestruz. Camelo, jacaré. É, todos todos. Todos os canjus. Tchau, tchau.